Hello! Neste vídeo, vamos fazer um exercício para recordarmos a gramática inglesa. Como estamos em época de provas, fizemos este vídeo para recordar alguns tópicos da gramática. Deem uma pausa em cada página e tentem completar as frases com as opções dadas. 1. Onde ela mora? Onde ela mora? Pergunta no simple present, tem que usar os auxiliares do ou does. Neste caso, vamos usar does, já que o sujeito é she. E lembrando, ao usarmos o auxiliar, o verbo volta para a forma básica. 2. Jack não fala português. Jack doesn't speak Portuguese. Jack equivale a ele, he. E no simple present, he, she ou it usam doesn't. E ao usarmos o auxiliar, o verbo fica na sua forma básica. Speak. 3. Quantos irmãos você tem? How many brothers do you have? Pergunta no simple present, usando o auxiliar do ou does. Como o sujeito é you, vamos usar do. Mais uma pausa. Conferindo. Eles compraram algumas coisas legais na noite passada. They bought some nice things last night. Usamos aqui o simple past, bought, já que temos o tempo definido, last night. Ações terminadas no passado com tempo específico, simple past. 5. Nós não vimos nenhum filme ruim. We haven't seen any bad movies. Vamos usar aqui o present perfect, pois falamos de uma ação já terminada, sem indicarmos quando ela aconteceu. Lembrando que o present perfect é formado pelos auxiliares, have ou has, mais o verbo principal no past participle. 6. Ele estava triste porque ele não tinha sido promovido. He was sad because he hadn't been promoted. Vamos usar aqui o past perfect, pois é uma ação que aconteceu antes de outra no passado. Mais uma pausa. 7. Susan foi à Inglaterra, não foi? Susan has gone to England, hasn't she? Aqui nós temos o present perfect, has gone. Neste caso, o has é auxiliar. A pergunta no final, na question tag, vai ser feita com auxiliar na negativo. Lembram? Question tag. Frase afirmativa, pergunta negativa, e vice-versa. 8. Carol tem um novo namorado, não tem? Carol has a new boyfriend, doesn't she? Aqui, a frase está no simple present, e não no present perfect. O has é o verbo principal, então o auxiliar vai ser usado também no simple present, doesn't she? E mais uma vez, question tag, frase afirmativa com pergunta negativa no final, ou o contrário, frase negativa com a pergunta afirmativa no final. 9. Eu sou seu amigo, não sou? I'm your friend, aren't I? Na question tag, quando usamos I am, ou sua contração I'm, a pergunta no final tem que ser aren't I? Mais uma pausa. Eu não estou falando com ela, estou. I'm not talking to her, am I? I'm not, am I? Eles ouvem música todo dia. They listen to music every day. Every day, todo dia, indica uma rotina, um hábito. Simple present. Listen to. Mike está trabalhando no momento. Mike is working at the moment. Quando falamos de uma ação que está acontecendo agora, neste momento, usamos o present continuous, com o verbo to be, mais o verbo principal com o ing, gerúndio. Está trabalhando. Is working. Só mais esta pausa. Conferindo. Você não me ligou na segunda. You didn't call me on Monday. Mais uma vez, uma frase no passado, indicando o tempo específico. Simple past. O auxiliar do simple past na negativa é didn't. E usando o auxiliar, o verbo volta para sua forma básica. Didn't call. 14. Eles gostaram do filme? Did they like the movie? Pergunta feita no passado. Então, usamos o auxiliar did. E mais uma vez, lembrando, usou o auxiliar, verbo na forma básica. Did they like? 15. Ela deve respeitar as regras. She must respect the rules. Must é modal. Ou seja, ele é seguido de um verbo na sua forma básica, sem nenhuma mudança. Mesmo quando é usado com he, she e it. Mas we verse até a próxima. Calma. 'llse. Calma. 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 Cl Podcast. Calma.